Quem disse que homem não chora, que não se abraça, que não se beija, quem disse que homem não demonstra seus sentimentos, que não implora de joelhos, não tem medo de nada, esquece datas importantes, quem disse não sabe o que é um homem apaixonado. Jornal Agora, a gente entende quem é apaixonado por futebol, agora só o que interessa. Jornal Agora